Olá pessoal do Youtube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês o último episódio da nossa série de bem 10 Vilgax Ataques aqui no Mulador de PSP Então vamos terminar hoje aqui o jogo rapaziada, hoje aqui é o último vídeo Voltamos para o presente, estamos aqui novamente na primeira fase né, em Bellwood né Que foi onde começamos o game E agora iremos impedir o Vilgax, a gente já destruiu todas as esferas de energia E agora só nos resta, caraca isso é um chefe? Ah não Bom saber que você não tanca o meu Hei Ha Pô esses patetas ficam entrando na frente, ficam atrapalhando, ai não, ai não pode Desde já quero agradecer a todo mundo que acompanha a série rapaziada, espero de verdade que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês gostaram divulga para seus amigos ai que também contem bem 10 certo E também sentem uma nostalgia quando vem esse jogo E é isso ai né mano Lembrando que em breve trarei o Cosmic Destruction Que é mais um jogo nostálgico ai pra mim Não só pra mim né, pra todo mundo Mas pra mim é bastante nostálgico porque é o meu bem 10 favorito E vai ser bem divertido trazer essa série pra vocês Foi Agora é só seguir Infelizmente eu vou terminar sem conseguir fazer todos os upgrades de vida e magia Mas em compensação eu comprei todas as melhorias para os personagens né véi Isso daí já é um pontinho que tá valendo Ok Pode vir seu pateta Caraca, agora todo mundo tem uma vida do tamanho do Do universo Tá Por que não né Enfrenta alguém do seu tamanho meu parceiro Tá, ele ainda é maior que o Normossauro Temos um problema Filha da mãe Ui, ainda bem que deu pra defender Tá Já era Caraca, vai ser difícil hein Eu acho que são 3 rodadas né Vai vir mais um e depois é o Vilgax Que eu espero né, pelo menos É o que eu acho Espero que não seja 500 inimigos com uma vida desse tamanho Pra eu ter que peitar Vamos usar o Brabo né mano Apesar de eu tá bravo com ele porque ele não tá fazendo mais o combo que eu gostava Eu Eu ainda gosto do Fogo 4 Bora É a última rodada Estamos quase chegando no No Vilgax A gente vai usar um alien especial nesse vídeo aqui Eu me lembro Talvez o título desse vídeo seja até uma referência ao Rappi do Iron Master Eu espero que seja É fogo falto Acho que não vai dar pra tu não hein meu parceiro É, não vai dar pra tu não É parceiro, agora você vai peitar O Arraia Jato Que eu não usei tanto ele Não tá rolando velho, vou morrer Ah senhor Vamos ao Ballad Cow né mano Ele nunca me decepciona quando eu mais preciso dele né Caraca, ele me afundou Calma aí senhor Deixa eu mostrar o que esse boneco sabe fazer cara É, eu queria que você estivesse no alcance dele né pelo menos Tá, já ajuda Caraca, eu tô dando dano nele só de chegar perto Morrer velho Não, não vou morrer não velho Legal Ah senhor, não me bate Sou muito novo pra morrer mano Que isso merda Muito chato você Big F mano É agora Olha lá Já estamos sendo puxados pra nave Essa batalha vai ser muito incrível Quantas vezes eu vou ter que derrotar você viu Gax Você não vai me parar Você não vai É Acabar com os meus planos Bem 10 Você e seu Precioso planeta não existirão mais Tá, tá Vamos lutar agora Foi o que deu pra traduzir Meu parceiro Tá ligado que quando eu solto o especial do cromático Eu fico indestrutível Ah Tá bom Tá bom Desculpa Oh, vamos combinar que a sua nave desse jogo aqui é bem mais legal do que a do Protector of Earth hein Porém do Protector of Earth é melhor por conta de você poder interagir com o cenário né Ter elementos com o cenário Aqui é só bater nele Eu tô esperando o meu poder encher tá Não vira a câmera do jeito que eu queria Que legal TNH Chatão Ok, vai ter elementos com o cenário sim aparentemente Mas como? O que eu vou ter que fazer? Ah tá Ele recuperou a vida Muito legal Realmente era tudo que eu precisava no momento Ah, ele deu 3 golpes Eu não esperava por isso Seu vagabundo Ficar baforando os outros Seu merda Vou morrer, velho Será esse meu fim? É, esse meu fim Porque aqui não dá pra pegar vida Você não pode me parar bem, 10 Tá bom, cara Eu sei que eu não posso te parar, mano Inclusive eu nem estou tentando Estou tentando pegar vida Fudeu Pera, se eu chegar aqui Será que dá alguma coisa? Não dá nada Eu Estou morto Não, 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 não Seja lá o que você estiver planejando Você não vai recuperar a vida Ou vai Como é que eu paro ele, velho? Socorro Ele está recuperando vida, velho Eu não entendi como é que eu vou destruir ele Filha da puta Minha vida, mano Big F Como é que eu vou ganhar dele? Mano, olha minha vida, velho Cara Acabou comigo Tem que fazer ele bater nisso aqui É, meu parceiro Se fudeu Descobri o que era pra fazer, velho Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com isso aqui, mano Não fazia sentido não ter Mano, eu fiquei com uns 10 minutinhos pra descobrir, velho Mano, mesmo eu, tipo Deixando ele naquele estado Não tinha como saber Porque se eu clicava ali no ponto de interesse Ele não me mostrava Ele só me mostrava que eu tinha que derrotar o Vilgax, tá ligado? Eu tinha que descobrir na marra, mano Vai se ferrar Nem se eu bater até de merda Não gostei Agora tá fácil Mas que esse maluco foi chato, foi Ele ainda pode me matar, hein Caraca, senhor Isso Mata seus lacaios pra mim Ah, minha vida Calma, calma Eu morri, velho Filha da mãe, mano Nem ferrando Crashou Crashou o jogo Crashou o jogo E eu vou ter que fazer tudo de novo Mano, eu fico impressionado com o azarado eu sou, tá ligado? Porque, tipo Pô, descobri a fraqueza dele Legal, agora eu vou dar um pau nesse merda Aí vai lá, o que que me acontece? Jogo crash É Muito legal mesmo Enfim, bora terminar essa biribomba Ou não Ele acabou com a minha vida Não vamos terminar dessa vez, não Mas já peguei as fraquezas dele É o bafo Tá, não peguei as fraquezas, não Peguei mais ou menos, tá ligado? Tipo, ficar atento com esses bafos, mano Só porque eu falei Cara, esse maluco Ele é Ele não é de Deus Papo 10 Eu tenho uma raiva extrema Desse Vilgax, velho Que desgraçado, cara Tipo Esses golpes aqui da espada Dá pra defender tranquilamente Na verdade nem tem necessidade de defender, tá ligado? Ó Pode soltar o golpe à vontade Mas aí quando ele for soltar o bafo Aí você defende, tá ligado? Esse é o esquema Porém Esse cara é um merda E eu não gosto dele Vamos, vamos, vamos Mano, bala de canhão é o melhor pra Essa fase aqui Sinceramente Tá, 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 beleza Onde é que tem mais um? Tem um pra cá, né? Vem, meu parceiro Nossa, onde é que ele foi parar, velho? Meu Deus do céu Ele vai ter se recuperado já Como eu pensei Ai, Vilgax Como eu te odeio, cara Bafo Tá Beleza Vem, Vilgax Vem, seu merda Surtou, mas tá valendo Claro, ele tacou o bafo Calma Vamos sair daqui Vamos se afastar Ué, ainda bem que eu fugi Ele tacou o bafo Vai matando o soldadinho Pra facilitar mais Ele acabou comigo Ele acabou comigo Que cagada, mano Nem ferrando que eu consegui, cara Mano, que cagada, rapaziada Que cagada Nossa senhora Yank Yank Psyphon O que você tá fazendo aqui? Surpreso Vilgax me trouxe de volta a bordo Logo após você me derrotar Ele tá se perguntando O que que pode acontecer Se você mirar o Negócio do nulificador Pra um lugar só Não deixe isso em casa, crianças Eu sou um Treinado profissional Um profissional treinado Sem tempo, Ben Agora é o grande momento Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder Que beira a onipotência Capaz de superar Uma forma suprema Pensamento de Bem bélicos E E Serena Olha Serena É o Ben Tennyson Que foda, mano Esse jogo ele é muito completinho, cara Cara, o Alien X é muito foda, né, velho Tarde demais A gente ia falar Não deixarei você destruir a terra Aí, tarde demais Mais o que? Ah, Psyphon O que você tá fazendo? Pare isso agora Eu não posso Não, isso ainda não acabou É, parece que a terra Novamente foi salva Like Você irá pagar por isso Ben Tennyson Você tá me ouvindo? Eu irei ter minha vingança Ben Tennyson Eu terei minha vingança Ben Tennyson Foi tipo o Kratos falando agora, tá ligado? Seconded Motion carried Relaxa, criança Você mandou bem Tempo é tudo Tempo é tudo Parar os poderes De novo, vai Tá brincando comigo? Você salvou o mundo Não, eu não vou reiniciar Eu vou aprimorá-lo Ah, agora sim Agora é o verdadeiro momento De virar herói Então tá aí, rapaziada Chegamos ao final de Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks Cara, que jogo, minha rapaziada Minha infância resumida Em um desenho Cara Eu tô olhando pra essas artes aí Enquanto passo os créditos E eu lembro o quanto minha infância Foi boa, tá ligado? A época do Ben 10 Foi a era de ouro Do Cartoon Network, mano Saudade da Cartoon antiga, véi Era tão legal, mano Nossa, na moral Foi a melhor época Não só desse Ben 10, mano Eu acho que até o Ben 10 Omniverse Eu posso falar Afirmar que Até o Ben 10 Omniverse E a Cartoon Network Ainda tava no seu auge Tá ligado? Tipo Na época do Omniverse Já tinha dado uma caída Mas ainda tava no auge Tá ligado? Tava bom Nossa, mano Ir pra escola Aí no almoço Tá ligado? Nossa, rapaziada Calma aí que eu tô tendo um Um vislumbre aqui do passado, mano Nossa, véi Almoçava assistindo Ben 10 Tá ligado? Eu pedia pra minha avó Deixar eu ficar em casa Tipo Porque eu estudava de tarde Estudo de tarde, né? Aí eu pedia pra ela me deixar em casa Só pra assistir Ben 10, cara Claro que nunca deu certo Ainda mais Bons tempos, mano Isso aqui que é jogo, véi Ashley Johnson como Gwen Greg Sips as Kevin Yuri Lohan tal Como Ben 10, né? Vamos ver aí Ele vai ser o último, né? Porque ele é o principal Vamos ver aí Eu quero só ver isso Caraca, o mesmo cara fez os três? Que da hora, mano Eu tô todo arrepiado Só com esses créditos, tá ligado? Ai, mano Como eu queria voltar no passado Como eu queria voltar Pros meus cinco anos de idade Tá ligado? Era tão prazeroso Assistir Ben 10, véi Eu nem vi se passou O nome do Ben 10 já Ah, enfim Terminamos aí, então Rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou trazer aí O Cosmic Destruction em breve Espero muito de verdade Que vocês tenham gostado Eu me diverti pra caramba Trazendo essa série Foi muito prazeroso Matar um pouco a saudade Da minha infância Da infância de vocês também Época boa do Ben 10 Época raiz Cara, eu tô Eu tô lembrando aqui, mano Eu tô meio assim, meio Eu tô lembrando aqui da época Que eu achei a Ben 10, véi Nada como ver Ben 10 Na Cartoon Network Tá ligado? Claro, você pode estar Em qualquer site Hoje em dia assistir Mas Nada como Ficar naquela emoção Esperando A propaganda do Cartoon Acabar e começar O Ben 10 Tá ligado? Nossa, quando eles anunciaram Que ia ter a continuação Do Força Alienígena lá E tal Do clássico Pro Força Alienígena Eu, mano Fiquei tão ansioso, véi Mas enfim, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever Ativa o sininho Deixe seu like Tamo junto Nos vemos na próxima série aí E nós Um grande abraço a todos Valeu E eu fui Bons tempos E eu fui Obrigado.